A obesidade e o sobrepeso, então se você está hoje com 5 quilos, 6, 10, 20 quilos a mais no seu corpo, esse excesso de gordura corporal e a inflamação causada pelo excesso de gordura, ele é sim o principal problema que agrava os sintomas da menopausa. Então muitas vezes o que você acha que é a consequência, se há por causa da menopausa, eu tenho os sintomas e fiquei obesa. Talvez ao contrário, talvez você começou sim com a menopausa, mas você começou a se alimentar mal também, você não sabe combinar bem os alimentos, alimentar de forma que tenha qualidade nutricional e aí então você ficou com sobrepeso e obesidade e com isso os sintomas pioraram. Então um tratamento verdadeiro de emagrecimento, redução de células de gordura, é o principal fator para que você tenha qualidade de vida na menopausa. Não adianta tomar o chazinho de amora, não adianta tomar vegetal verde escuro, tomar suplemento, querer ir no médico fazer tal, tal, tal tratamento, se você não está se alimentando bem e eliminando gordura do seu corpo de forma natural. Concorda comigo, doutor Cristiano? As células de gordura, elas são células metabolizadoras e produtoras de hormônios. Nós precisamos lembrar disso. Elas produzem substâncias hormonalmente ativas e elas metabolizam hormônios, infelizmente de uma forma maléfica. Então quem tem muitas células gordurosas ou tem células gordurosas muito proibidentes, ou seja, quem está acima do peso, quem está com sobrepeso e obesidade, esse tecido gorduroso em excesso, ele vai produzir hormônios malétricos, ele vai metabolizar inadequadamente hormônios que já estão circulando no seu corpo. Então, por exemplo, no caso das mulheres e dos homens, as células de gordura têm uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Ou seja, rouba a testosterona, tanto das mulheres, a gente tem que lembrar que a testosterona é importante para as mulheres também, quanto dos homens, e transforma o estrogênio em excesso. Ou seja, a pessoa começa a ter uma deficiência de testosterona e isso gera um excesso de estrogênio. Mais uma vez, promovendo o desequilíbrio hormonal. Por quê? Porque essas células de gordura em excesso, esse tecido adiposo, esse tecido gorduroso em excesso, promove um equívoco metabólico, um desequilíbrio hormonal por si sozinho, só por isso. Então, na grande maioria das vezes, a obesidade é muito mais causadora dos problemas da menopausa do que o contrário. É muito mais a obesidade que promove distúrbios de menopausa, sintomas, mal-estares, rogachos, queda de produção óssea, perda de massa óssea, enfim, tudo o que vem conjugado com a menopausa, inclusive câncer, câncer de endométrio, câncer de mama, a obesidade é muito mais causa do que consequência. Então, o primeiro passo que você, que está na menopausa, tem que entender é você está acima do peso? Você ganhou peso durante a vida e não conseguiu eliminar esse peso de forma saudável? Então, você precisa buscar um tratamento verdadeiro de emagrecimento. Quem está nos ouvindo aí, que é nosso aluno, já está nesse caminho. A importância não é chegar ao peso ideal com rapidez, com urgência. A importância é de você buscar uma alimentação anti-inflamatória que esteja favorecendo a sua queima de gordura de forma natural. Então, se você tem calorões, está sentindo mal, está com problemas com essa fase da vida, o principal fator é encontrar profissionais de saúde que te ajudem a perder peso de forma natural, espontânea e saudável, nutrindo o seu corpo. E aí, depois, a gente vai com as cerejinhas do bolo, né? As cerejinhas do bolo é tudo isso. O ômega 3 é as brásperas, né? Brásperas, né? São as oleaginosas, as vitaminas, os minerais. Tudo isso vem, mas vem depois. Porque muitas vezes é fácil culpar a menopausa. Ah, eu fiquei obeso devido à menopausa. Isso não é real. A menopausa, sim, tem essa baixa hormonal que pode ter te deixado um pouco pior, mas se você estiver ali combatendo com um cardápio anti-inflamatório, isso não atrapalha o seu emagrecimento. E você consegue, sim, perder peso e se manter saudável na menopausa. Não é isso que a gente vê todo dia, doutor Cristiano? Todo dia, todo dia. Mulheres na menopausa emagrecendo tranquilamente, até mais rápido do que outras que não estão na menopausa. Muitas vezes até acontece. Então, isso aí, falar que não emagreço por causa da menopausa, isso não procede, tá? A menopausa pode até promover uma dificuldadezinha a mais, mas que ela é superável quando você está no caminho certo. Você, com as orientações corretas, você supera esse obstáculo aí sem maiores dificuldades. É só fazer o que precisa ser feito.